Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com a Claudete de Survivor. Esse vídeo é bem especial porque ele vai ter só uma partida, porque foi uma partida sensacional, onde eu fui perseguido por um Doctor milhões de anos, meu Deus, e essa partida foi super, super tensa. O Doctor, ele me via ali em mim, velho, não tem como, ele não saia de mim de jeito nenhum, velho. E foi uma partida sensacional, e pelo incrível que pareça eu tava com a melhor build pra Chase, que eu ia fazer um vídeo normal, né, com a partida legal, mas não uma partida tão tensa quanto essa, e acabou que eu usei a melhor build de Chase pra isso, funcionou perfeitamente, mano. E eu tô aqui com essa build, que como eu falei pra vocês, é a melhor build de Chase, tá bom? Essa build é incrível, ela serve pra você conseguir ficar muitos e muitos minutos com o Killer de verdade, vocês vão ver o quão bem essa build funcionou, e ela consiste no Resilience, que eu faço tudo 9% mais rápido quando eu tô machucado, incluindo pular janela, tirar a gente do gancho, fazer gerador, tudo, tudo, eu faço tudo mais rápido, a não ser correr, né? Esse break é incrível pra Chase, porque eu pulo ela muito mais rápido, então ele pode me salvar muitas vezes, como salvou bastante nessa partida. Aqui eu vou com o Adrenaline, que quando o quinto gerador é ligado, eu ganho um boost de velocidade de 150%, e ainda me relo. Então, vamos supor, eu tô correndo machucado do Killer, faltando um gerador só. O cara liga o último, e eu me relo e ainda fico super rápido, mano. Vocês vão ver, eu não vou nem falar nada, eu não vou nem falar nada, velho. Aqui eu vou com um Dead Hard, que eu dou um boost de velocidade pra frente, eu dou um boostzinho assim, pum, dou um boostzinho, aí eu posso passar por cima de trap, posso usar pra chegar em janela, chegar em uma palha de fugir do hit do Killer. Esse perk foi essencial, essa partida também, ele funcionou muito bem pra mim, de verdade, mano. É o melhor perk de exaustão de Chase, quando eu uso ele, eu tenho 40 segundos pra poder usar de novo, tá ligado? É o perk de exaustão. E em questão de Chase, ele é o melhor perk de exaustão disparado. E aqui eu vou com o Iron Will, pra eu não gemer quando eu tô machucado, aí tu fala assim, poço, mas você nem joga stealth, pra que que você vai usar esse perk? Porque esse perk, ele é bom em lupins, em uma jungle gym, em paredes que o Killer não sabe onde você tá, se você correr em volta de, e ser meio imprevisível e correr em volta de alguns lugares, e tiver com esse perk, o Killer não vai saber, não vai te ouvir. Mas caso você não esteja com esse perk, ele vai ouvir você gemendo e vai seguir o teu caminho, tá ligado? Mas se você estiver com esse perk, o Killer não vai saber onde você tá, não vai te ouvir nem nada, então você pode surpreender muito bem o Killer, que também funcionou muito bem. Todos os quatro perks funcionaram perfeitamente nessa partida, mano. E aqui eu vou com a Lanterna Verde, tá bom? A Lanterninha Verde, pra poder chegar ao Killer, salvar a gente do Killer, né, caso o cara pegue ele e tal. Então, a Lanterninha não tem como não ter, a coisa mais divertida do jogo é a Turrama Lanterninha, na moral, velho. E então é isso, gente. Bora pra partida. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Wreckers e AR, ok, mano. A minha pinha gostou de jogar, a minha pinha gostou de jogar. Ih, ó, achei o bicho aqui, cadê o bicho? It's a Doctor. Ok, o que que ele tá fazendo? Eu buguei, mano. Eu dei uma bugadinha de onde ele tá, mas eu desvi que ele tinha vindo pra cá, ele tinha vindo mesmo. Olha esse bagulho aqui do gancho, velho. Tá, ele não quis vir em mim por algum motivo, velho. Por que que esse Pembo não quis vir em mim? Não faz sentido, velho. Agora ele quer vir em mim. Vou dar a volta por aqui? É, ele ficou em mim, ok. Ok, aqui dá pra atacar tranquilo. Eita, Pembo. É, esse palito aqui é bem safe, velho. Ok, taquei perfeito. Ok, ele conseguiu. Pode crer, velho. É, aqui eu vou tomar hit, mano. É, aqui é hit. Eu não sei que tem uma palito pra cá. É, não tem. Ok, vamos correr pra check então, mano. A gente já vai vazar aqui, a gente vai ficar aqui não, velho. Ok, ele quebrou aquela página, né. Pode crer, tá. Vamos correr pra essa aqui então. Aqui tem um looping sensacional, velho. Incrível esse looping. Vou correr pra cá mesmo. Vou usar um dead hard e vou pular aqui, velho. Perfeito, dead hard, mano. Agora vamos correr e vamos dar a volta aqui na two wall. Na two wall, não, na... Ok, pode crer. Eita, aqui tá. Conseguimos tacar, perfeito. Agora é só voltar pra esse looping aqui, só bola. Esse doxo joga super bem, velho. Então tem que tomar cuidado. Ok, pula aqui, tranquilo. Agora vamos dar a volta por aqui, velho. Tá bloqueada ali a janela, pode crer, velho. Não tem o que ele fazer, mano. Com o choque aqui não tem, por enquanto não, pelo menos. Enquanto eu tô vazado ali, pra não gastar aquela palete, velho. Eu preciso gastar outra palete, não aquela. Aquela ali não. Ok. Ok, dá a volta por aqui. Corre pra lá, beleza, mano. Pular essa aqui. Ih, acho que agora eu fiz caquinha, talvez. É, fiz. Pra cá não tem nada, é. Dei mole. É, consegui comer o máximo de tempo aqui possível, mas não vai dar, não. Thank you, miguinha. Será que ele vai voltar aqui? Eu acredito que não. Eu prefiro ser rilado, velho. Acho que esse raio de terror é do Adon dele. Ele não tá vindo pra cá, não. Acredito eu, né? Quem é, miguinha? Thank you. É preciso ser level 3 agora, mano. Esse raio de terror que tá vindo é do... Acho que é do Adon dele, não é? Ele não tá aqui por perto, não. Ó, o bagulho é ao contrário. É linda, velho. É, agora só foi o gerador. Só bora, mano. Foi o geradorzinho aqui e só buera, meu irmão. Ok, ele chegou aqui, bateu na linha. Corre pra caralho. Ele vai vir em mim, será? Ele vai vir em mim. Ele me quer, mané. Esse doctor gostou de mim, mano. Só bora, então. Só bora, então, fi. Só buera, mano. O papo é não ficar no looping, tá ligado? Beleza. É, eu sabia que ele ia dar a volta, era bem óbvio. Ele não quis vir em mim, não. Ok. Pula! Nossa! Vou dar a volta por aqui. Haha, ele achou que eu ia pular, pode crer, velho. Pode crer, amiguinho. Agora eu vou correr nesse pallet. Tive que tacar, porque ele ia tacar o choque, beleza? Ó, bora, mano. Aqui já vai acabar mais um. Pena que eu ia ganhar, mas eles já acabaram, ok. Pula aqui, corre pra lá, mano. Ele vai dar a volta, vai, pode crer. Aqui eu sei que tem uma pallet, então vamos correr nela mesmo. Beleza. Beleza. Haha. Tá aqui, é brava, beleza? Agora vamos correr pra essa palletzinha aqui, que eu sei que eu não taquei ela. Então só bora, mano. Ó, vem, amiguinho. Enquanto isso, o cara foi gerador. Eu tenho adrenalina também, caso ele consiga o hit, é GG. Vou dar a volta por aqui, que ele não vai esperar isso, eu acho. Ai. Nossa, quase que ele toma, mano. Não creio, velho. Não era pra ter tomado esse hit, mas acho que ele não vai ficar em mim, não. Se ele ficar em mim, eu vou ficar aqui na check, que aí ele vai tomar na shimba dele, velho. Acredito que ele não fique em mim. Ele queria ficar lá no girador, porque senão o cara ia acabar. Pode crer, velho. Pode ir pra, mano. Pode ir pra. Vamos fazer esse aqui, então, velho. Ah, eu tenho que sair do level 3. Pode crer, velho. Ok, amiguinho. Tá bem, velho. Fertou em mim o bagulho, ele tá. Será que ele vai vir aqui ou ele tá no cara lá? Ah, ele vai vir aqui, pode crer, tá? Tá, bora então. Tá, beleza, 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 beleza. Eu vou correr pra cá e tentar pegar alguma parede pra lá. É, não vai dar, velho. Ok. Agora vamos voltar pra essa parede aqui, que eu sei que aqui ainda tem. Só bora. Ok, vamos dar a volta por aqui, mano. Acho que ele vai quebrar. Ok. Não acertou, beleza. Perfeita adrenalina guard, mané. Só bora. Campa para isso, né? Por que não? Porra. Dead Hard ou ele errou mesmo? Anoto de redacto. Meu Deus, desculpa, velho. O que que eu tô fazendo, mano? Cadê? Cadê a porta? Preciso de porta, ele vai vir em mim, velho. Para que ele vai vir em mim, velho. Eu tô gritando anoto de aqui igual um retardado. Ele tá pito comigo, velho. Corre pra caralho. Esse piamo vai ter no edge, mano. Esse piamo tem no edge, velho. Esse cara tem no edge, mano. Ô, cara, não abriu essa porta, mano. Meu Deus do céu, velho. É, não vem em mim, não. Vamos ver se ele vai ter no edge agora. Ah, não, não tem, não. Tranquilo. Ele vai correr pra porta. Cadê a porta? Preciso saber onde tá essa porta, mano. Acho que tá pra lá. Geralmente fica pra lá. A hatch tá ali, ó. Já vi a hatch. Deve tá lá. É, tá 99 lá, GG, então. Não tem no edge. Então, GG, man. Não tinha como saber se ele tinha no edge porque ele tinha lá do cast naquele bicho, daquele Jake lá, então... Não deu. Ok, miguinho. Ó, tudo aí, nó. Tá bom, tá bom. Eu vou embora. Desculpa. Desculpa. Não posso... Naturema. Tem tipo de partida que eu prefiro deixar, tipo, um vídeo exclusivo dela, igual eu fiz com aquela Fang Min. Vocês viram aquele vídeo? De Fang Min, que, tipo, foi só uma partida. Só aquela partida foi incrível, então. Essa partida foi incrível, então. Vai ser só uma partida nesse vídeo, mano. Foi muito boa, de verdade. Fiz... Menos fiz ponto, mas geralmente quem fica maior tempo em chase, quem fica em chase o tempo inteiro, acaba nem fazendo ponto, tá ligado? Então, excelente partida. Muito boa, muito divertida. Conseguiu jogar perfeitamente bem. O Doctor jogava super bem, mano. E foi very nice. O cara, eu foquei no solo, foi? Obrigado, mano. Só me ignora nessa pêmba. Não consigo fazer vídeo. O cara era meu fã. Tamo junto, velho. É nóis, mano. O WP jogou bem. Ele joga super bem. Eu falei que ele jogava bem, velho. Salve aí pro Doctor, mano. Ebolá, que salvezão, velho. Salve, salve. Mandei salve no vídeo. Aí, é nóis. E Jesus, gente, então é isso. Espero realmente que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Partidinha very nice aí, tá bom? É, fala nos comentários se você quer mais vídeos de survival aí. Que é sempre muito legal jogar. Sempre muitas partidas bem legais. E fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço. Tchau. 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 E aí I'm feeling that I'm in love